Música Comissão Nacional e Lisão conclui o apuramento nacional. Seia hora sobre o anulho de se enxatar com a reclamação de Sira, antes de submeter ao Tribunal Recurso. Comissão Nacional e Lisão com a reclamação de votos nulos de Sira e a questão do Mário Colomar também precisa ter. Verificação de dia e hoje é tempo 72 horas e hoje é domingo e está concluindo o resultado. E hoje é dia e hoje é dia e hoje é dia e hoje é dia para fazer. Depois de ir, nós comemos muito tempo 24 horas. O candidato do Nairua quer que a questão do recurso do Naira seja respondida. Se ele é, ele submeta no Tribunal de Recursos para a análise do resultado do Naira. E, oficialmente, se for saber o resultado, anuncia o resultado da eleição presidencial em 2022. O candidato do Nairua quer saber o resultado da eleição presidencial em 2022. O candidato do Naira se for saber o resultado da eleição presidencial em 2022. O candidato do Nairua quer saber o resultado da eleição presidencial em 2022. O candidato do Nairua quer saber o resultado da eleição presidencial em 2022. O candidato do Nairua quer saber o resultado da eleição presidencial em 2022. O candidato do Nairua quer saber o resultado da eleição presidencial em 2022.